A Secretaria Municipal de Educação de Canindé promove neste dia 29 de janeiro na quadra da Escola Profissionalizante José Vidal Alves a abertura oficial da Jornada Pedagógica 2024 O momento é feito principalmente para pautar os avanços que foram alcançados no ano passado e estabelecer as metas para o ano letivo de 2024 Acompanhe conosco então a cobertura completa deste importante momento para a nossa educação municipal Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui na abertura da Semana Pedagógica Gosto sempre de estar prestigiando, incentivando e reconhecendo o trabalho dos nossos professores Iniciam agora esse ano de 2024 e a gente precisa estar aqui fazendo esse reconhecimento e desejando que Deus possa abençoar nessa caminhada tão importante que é o ensino público E hoje o nosso município ele tem crescido muito graças a esse trabalho de compromisso que os nossos profissionais da educação tem lá dentro das suas escolas Lógico que a gente tem que fazer esse reconhecimento também a prefeita Rosário, secretário Cledeon toda a sua equipe que desenvolve os projetos Os nossos professores executam em suas salas de aula e é por isso que hoje a educação do município é uma educação de qualidade Uma educação que não perde para as escolas particulares E hoje estamos recebendo muitos alunos em nossas escolas E isso é motivo do crédito que tem dos pais de alunos que estão acreditando na escola pública E eu me sinto muito feliz por fazer parte da rede e hoje estar junto com eles motivando para que eles continuem com essa missão E digo e sempre digo que a Câmara Municipal é uma parceira forte no desenvolvimento das ações do Executivo Iniciamos a nossa ida para a Câmara como presidente Firmando esse compromisso, esse pacto com a prefeita Para que nós juntas lá ao lado dos nossos vereadores Coloquemos os projetos para pauta, para votar e os benefícios chegarem até a nossa comunidade Buscamos sempre essa união, essa parceria na Câmara E tenho certeza que isso tem dado certo Ao longo desses nossos três anos que estamos lá Nós procuramos sim essa união Exatamente para que o município possa crescer muito mais Estarei sim lá sempre à disposição da nossa comunidade Trabalhando muito firme Levando o nosso nome Levando com que a Câmara de Canindé Seja reconhecida pelo nosso povo A exemplo dos projetos que estamos executando lá na Câmara Que vão ser implantados esse ano de 2024 Como é o caso da Procuradoria Especial da Mulher Já implantada Procuradoria Especial da Mulher O PROCON e a Casa do Cidadão Todos esses serviços estão implantados na Câmara Municipal E vai dar início aos seus trabalhos esse ano Então é isso, a gente tem que estar nesses espaços de poderes Exatamente para fazer a diferença E eu como mulher me sinto honrada E tenho certeza que quero ser exemplo para as demais mulheres Que possam estar junto conosco Somando, estando na política Exercendo essas funções, esses papéis importantes Levando os benefícios até o nosso povo Muito obrigada Sinto feliz com a presença de vocês aqui TV Canindé Meu muito obrigada por toda a divulgação Que fazem nos trabalhos da nossa Casa Legislativa Estamos aqui hoje na Escola José Vidal Espaço cedido aqui pela gestão da escola Para a gente acolher os profissionais da educação Professores e demais colaboradores, gestores Para darmos o pontapé ao ano letivo de 2024 Agora com a programação pedagógica Voltada para acolhimento dos estudantes Lotação e tudo Então é um momento de muita satisfação De muita alegria Na ocasião a gente aproveitou para fazer um balanço Desses oito anos, sete anos de gestão da Prefeita Rosário Todos os desafios vencidos Mas sobretudo focando nas perspectivas que ainda temos Como uma rede de educação ordenada Que conseguiu só na gestão da Prefeita Rosário 14, depois 15 escolas nota 10 Mesmo pós pandemia É um marco na gestão da Prefeita O Canindé nunca tinha se destacado a esse nível E outras estruturas foram evidenciadas Como valorização dos profissionais Reajustes salariais Que foram implementados nos últimos anos As reformas As construções novas Os investimentos em quadra E novas escolas E no clima escolar como um todo Então o Canindé hoje vive Uma nova rede de educação Voltada para o bem-estar de nossas crianças Com mais de 50% da nossa matrícula no tempo integral Isso representa mais de 7.800 estudantes Nós temos aí o desafio agora De levar os oitavos anos para o tempo integral Ano passado eram os nonos Agora é manter os nonos e ampliar os oitavos Assim como temos a necessidade De ampliar a oferta dos berçários Porque muitas mães trabalham E deixam seus filhos nas turmas de berçários E isso é um balancete geral Do que a Secretaria da Educação Vem fazendo no município de Canindé E hoje é um momento de alegria Na próxima segunda-feira Nessa semana ainda nós teremos Dois dias de formação em Canindé Dois dias nas escolas E para que na próxima semana Na próxima segunda A gente esteja acolhendo Nossas crianças Com alimentação garantida Com transporte garantido Esta jornada pedagógica É fruto de uma parceria Entre os poderes legislativo e executivo Através da Câmara Municipal de Canindé E da Secretaria Municipal de Educação O objetivo é traçar as metas E passos necessários Para alcançar melhores resultados Neste ano letivo As imagens são de Naldo Pinheiro Eu sou João Lucas Alves Retornando para os estúdios